Olá meninas e meninos que curtem o nosso canal, sejam bem-vindos. Eu sou a Roseli do canal Rosalili Jardins. Vamos começar o vídeo de hoje com essa bela floração. Olha que coisa mais linda. Total gente, são 30 flores. Muito linda, né? Olha aí. E vem mais floração por aí. Olha esse pato aí floral. Uma belíssima planta. Foi um presente de uma amiga. Muito obrigada. E eu estou compartilhando com vocês. A cada dia, fico mais apaixonada por essa planta. Muito bela, né? Bem, o vídeo de hoje é bem curtinho, gente. Quero compartilhar com vocês essas orquídeas aqui. E tem novidade aí no nosso canal. É que agora a Rosalili vai trabalhar também com vendas. E olha a qualidade das plantas. Essa é a nossa bancada de floração. Olha que linda. Essa bancada está ao centro aqui do orquidário. Olha que coisa linda. Essa é a Lélia purpurata russeliana. Essa é a Lodgesi. Olha essa aqui, que coisa mais linda. É uma Catileia leopold alba. Essa é uma Lélia purpurata. Essa é uma Chofidiana. Olha que coisa mais linda. Essa é uma Gasqueliana cerulensis. Mas também é dela, gente. Olha aí a Tenebrosa. Olha a coloração dessa planta, gente. Essa é uma Catileia arisoniana. Linda, né? E temos a Enciclias também. Essa é a Ancidioides. Essa é a Enciclias rinde-tipo com a alba. Gente, essa hache, ela pode chegar até um metro, um metro e meio. A hache dela é bem contundana. Olha aí. Essa é a Enciclias rinde-tipo com a alba. O Mimo. Temos também as Valkyrianas. Plantas bem bonitas e enraizadas. Essa, por exemplo, aqui, ela está com duas frentes. Ou melhor, três frentes. E se você quiser também, teremos as Orquídeas em vasos, sem floração e sem haste floral. Essas são as Porcuratas. Olha o vegetal, que coisa linda. E além das Orquídeas com floração, teremos também as Orquídeas com Botão. Ou com a espada. Olha aí. O vegetal também é bacana. Isso aí, gente. E se você se interessou e ficou curioso, entre em contato aí com a gente. Irei deixar na descrição deste vídeo o telefone. Participe também do nosso grupo de WhatsApp. Seja bem-vindo e venha interagir conosco. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E acione o sininho para você ficar por dentro de tudo o que rola aqui na Rosa Lili Jardins. E aí Esse mundo nos encanta. Rosa Lili Jardins E aí E aí E aí E aí